Um cano de vela erguida, que vens locais da ribeira, gaivota que anda crescida, mas sem encontrar companheira, o vento sobra nas pragas, o sol parece-me, e o tejo baila, pois vaga, nem ensaiar o cantão. Canoa, conheces-se, o ano ao norte, a proa, quantas tocas, tem Lisboa, e as muralhas que abatentam, canoa, por onde vais, se algum barco te abalgoa, canoa, nunca mais voltas ao cães, nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela branca, que vens na boca da barra, e trazes naranja em branda, gemidos de uma guitarra, canoa, teu arraio esprendeu a vela, se adormeceu, deixado, canoa, agora muita cautela, não vá ao mar acordar. Canoa, conheces-se, o ano ao norte, a proa, cantas, tocas, tem Lisboa, e as muralhas que abatentam, canoa, canoa, por onde vais, se algum barco te abalgoa, Nunca mais voltas ao país Nunca, nunca, nunca mais E com a cintura Tão minhas estourais Tão minhas estouras Tão minhas voltas sem estoura E as mães são lenta Ai que ela também Canoa Um porão de vás A se algum barco te abarroa Nunca mais falhas ao cais Nunca, nunca mais